Receitas para muitos, por muito pouco. Vamos a um episódio de Receitas Económicas. Olá, o meu nome é Teresa Câmara e sejam bem-vindos ao Lidl de Receitas. No episódio de hoje, receitas para muitos, por muito pouco. Vamos começar por fazer umas pernas de frango com um molho agridoce para as tornar assim, bem pegajosas. Um sticky chicken. Vamos começar por fazer o molho. Vamos colocar aqui dentro de uma tigela vinagre balsâmico. E agora, misturamos tudo muito bem até ficar homogéneo. Depois, temperamos o frango. E o ideal é que isto fique no frigorífico assim, de um dia para o outro. Se não tiverem tempo. Sim, um mínimo de uma horinha, antes de colocar no forno. Com o molho onde o frango esteve a marinar, vamos pincelar o frango e então agora levá-lo ao forno. Forno pré-aquecido, 180 graus, mais ou menos uns 40 a 45 minutos. Para garantir que ele fique mesmo pegajoso, portanto sticky, temos de ir pincelando à medida que ele for cozinhando. Garantindo que vamos virando as pernas de frango para ficarem iguais de ambos os lados. Para acompanhar o nosso frango, vamos preparar uns brócolos picantes. Já aqui tenho uma frigideira bem quente, na qual vou colocar óleo de coco e aromatizar com umas malaguetas secas. Para acompanhar o nosso frango e aromatizar com umas malaguetas secas. Frango sticky e brócolos picantes para acompanhar uma receita simples, prática, económica e que nos leva até a viajar. Espero que tenham gostado deste episódio. Não se esqueçam de deixar o vosso like e vemo-nos para a semana. Até lá! Receitas para viajar sem teres de sair da tua própria cozinha. O Lidl trata dos ingredientes, só tens de escolher o teu destino aqui ao lado.